Estamos agora dentro do avião, o sítio aqui já passa um chão e estamos em viajar para o Paraguai. Vão conosco que eu vou gravar algumas coisinhas aqui para postar depois futuramente. Muito grata e feliz a Deus por essa oportunidade que o Senhor está permitindo fazermos essa viagem para ir adorar a Deus. E que o Senhor esteja conosco na nossa ira, na nossa volta e esteja presente em todos os momentos em nome de Jesus. Aí eles não servem, gente. Agora voltou a servir, que antes não estava servindo por causa da pandemia. Ai, agora já voltou a servir. Aí eu escolhi o indicado. A gente veio aqui num shopping chamado Shopping China. Não, errado. Começando de novo. A gente veio aqui num local chamado... Exatamente. E o interessante é que aqui tudo é em dólar. Tem o Real, tem o Guarani, né? Mas também nesse aqui em específico é tudo em dólar. E eu estou aprendendo um monte de coisa, inclusive... Como é que você diz? Fome mesmo que eu já esqueci? Fome, né? Fome. É fome, pronto. Tô aprendendo a pronunciar a palavra. No caso, esse é em Guarani. Porque fome em espanhol é ombro, né? É, ela sabe, gente. Eu não sei não. Tô aprendendo. Não se apaixonar porque aqui tem um monte de bolsas, coisas que a gente gosta, meu Deus. Perfume. Tô saindo aqui toda perfumada. Literalmente. Literalmente perfumada porque, ô, coisa boa. Lindo, gente. Tô gostando de tudo. Agora cá entre nós, né? O problema é que o dólar aqui tá 5,15. O único problema é esse. O dólar tá 5,15. Olha que lindo aqui. Muito lindo aqui. Eu amei, gente. Muito lindo. Chegamos aqui no quarto já. Menino, que chique, viu? Fazer um tour por esse quarto aqui de casal porque sou eu e a minha irmã, tá bom? Menino, que chique. A gente já chega assim, ó. Vem do banheiro. Olha. Deus é muito bom, viu, gente? Arrasou. Agora vamos orar e se consagrar. Continuar a consagração porque a gente já passou a semana de consagração. Pra hoje é noite, né? Dar o nosso melhor para Deus. Ai, gente, que lindo. Vou mostrar aqui pra vocês a vista. Olha que legal. É a vista do quarto. Olha, vou mostrar pra vocês. Vou dar aqui assim o zoom, né? As malas, porque tem muita mala. E aqui é pra colocar roupa, né? Depois aí o cofrinho, né? Pra deixar alguma coisa. E... Tcharam! Sabe como é que eu tô indo tomar o café da manhã, mas assim, de... De pijama, gente. Vocês não estão entendendo. Mas é um pijama bem comportado, tá vendo? Souza, sim. Mas, senão não vai dar tempo. E a gente já perdeu o café da manhã. Então só escorri os dentes. Quem disse, irmã Sueli? Quem disse? Que nós nunca fez Rally. É nóis. Estamos fazendo a primeira vez aqui no Paraguai. Segura nóis agora. Agora é hora. É a volta de milhões. É onde o filho chora e a mãe não vê. Ai, gente, que legal. Que legal. Deixa eu mostrar pra vocês a cor que tá o carro. É legal. Era treto, né? Era pra ser preto. Nossa, tem caminhão, tia. Ai, isso é comida, Deus. Essa ponte aqui é até caminhão. Olha, você. Aqui, ó. Se você quiser. Nossa, tem medo. Socorro, Deus. Estamos aqui no Paraguai. Viemos aqui em uma fazenda, gente. E o caminho inteiro tem muitas fazendas, muitas plantações, plantações de milho, de um monte de coisa. E também choveu, né? Bastante. De ontem pra hoje e aqui tá com muita luz. Muita luz. Mas muito legal. Na hora que a gente tava vindo, a polícia parou a gente ali, né? O carro da frente. Eu acho que é por questão de segurança mesmo e tal. Mas aqui é super tranquilo, né? Pra quem acha que aqui é muito perigoso. Até aqui, né? Pelo que eu vi, super tranquilo. E eu gostei muito mesmo. Muito da cidade. E como é o nome desse local aqui, dessa fazenda mesmo que eu esqueci? Seu Corai. Seu Corai. É um negócio assim. E é isso mesmo. É bonito, gente. Pense no local bonito. Nossa, fazenda bonita. Um monte de coisa bonita. Espero que Deus prepara uma oportunidade pra vir por aqui de novo. Pra me andar de cavalo. E conhecer aqui mais e mais, né? Muito bonito. Esse daqui é Granada, que é como se fosse... Granada é... Romã? Romã. Romã. Gente, esse suco só tem aqui, não tem no Brasil, né? Tem mais pra esses outros países, né, pastor? Isso. Porque vem entre os Estados Unidos. Olha que legal. Como é, pastor? Suco de erva babosa. Olha que legal dentro, olha só. É, tem até assim a polpa, né? Até estuda dentro. Aloe vera. Aí vai...